Seu Deus Santo vem aí Seu Deus Santo vem aí Mas doutor Roberto Eu uma vez Contratei o Sérgio Chapelein Sérgio Chapelein Eu contratei porque ele disse pra mim Que ele queria ser animador de programas Queria ser apresentador De programas. Numa das vezes que Veio receber um troféu aqui O público delirou porque ele é um rapaz bonito Ele veio porque ele queria Realizar o sonho dele Um ano depois, quando terminou o contrato Ele veio com a esposa e disse Silvio, eu não vou ficar. Por que Sérgio? Porque foi O aumento que eu tive Foi aparente. Eu ganhava Exemplos 100 na Globo Você me deu 200 Mas agora a Globo não deixa que os meus comerciais Entrem na Rede Globo E aonde eu ganhava Muito era com os meus comerciais E como a Globo não deixa mais Que os meus comerciais Entrem na Rede Globo Eu vou voltar pra Globo Porque lá eu ganho menos de ordenado Mas eu ganho mais Quando os meus anúncios São colocados na Globo Doutor Roberto O senhor já está com Mais para a eternidade Do que para a vida Doutor Roberto Será que o senhor não vai convencer Os seus diretores? Será que o senhor A sua esposa que está vivendo Os seus filhos que vão tomar conta Da Rede Globo Será que Este homem que O pai morreu Seu pai morreu E o senhor tinha 23 dias de jornal O senhor não sabia nada de jornal Como eu já disse O senhor se tornou um dos homens mais importantes do país Conversa com o presidente Quando quer É quase amigo e irmão Dos ministros É admirado pelos seus funcionários Os artistas Gostam muito do senhor E o senhor é um homem polido O senhor é um homem Que não precisa de mais nada Precisa de estar Em paz com Deus Para que Deus O receba Logo logo nos seus braços Será que o senhor Não vai convencer Os seus diretores A deixar Qualquer artista Fazer Comerciais Na Globo Aí quando o artista Quer sair da Globo Recebe uma oferta Da Bandeirantes Da Manchete Da Record Do SBT Porque ninguém tira artistas Quando não precisa A nossa luta Não é a luta Para ser A melhor televisão do Brasil Isso não é a nossa luta Não é a sua Não é a minha A nossa luta É a luta Pela Pela sobrevivência E o senhor sabe Doutor Roberto Que uma vez me contaram Uma história O que que é Uma família É um homem Como eu Que tem mulheres Seis filhas E se eu sou Presidente da minha família Se eu bebo Se eu jogo Se eu bato Na minha mulher Se eu maltrato As minhas filhas Se eu não trabalho A minha família Fica Mal As vezes até Se separa A minha família Não progride Doutor Roberto E o que é um país Um país São Milhares de famílias Me contaram Me contaram Uma fábula Que numa cidade Havia 20 mil Pessoas 10 mil Trabalhavam para O Camargo Correia E 10 mil Trabalhavam para O Aguiar do Bradesco E quando 10 mil Trabalhavam para Cada um E ambos Eram responsáveis Pelas 20 mil Famílias E quando O Amador Aguiar Perdia 5 mil Funcionários Para O outro Empresário O outro Empresário Camargo Correia Ficava com 15 mil E o Amador Aguiar Ficava com 5 Amador Aguiar Dizia Felizmente Menos trabalho E o Camargo Correia Dizia Ih meu Deus do céu Mais responsabilidade Vieram mais 5 mil Para a minha empresa Eu tenho 15 mil Mas No fundo É tudo igual Responsáveis Pelas 20 mil Pessoas Nós somos Responsáveis Pelas Muitas Famílias Que vivem No Brasil Não importa Doutor Roberto Que elas estejam No SBT Que elas estejam Na Record Na Gazeta Não importa Que elas estejam Na ESSO Que elas estejam Na General Motors Ou na Quitanda Importa que elas estejam Com emprego Ganhando O suficiente Para ter Casa Comida Médico Remédio Escola Para os filhos A nossa responsabilidade Aumenta Quando nós temos Mais funcionários A nossa responsabilidade Diminui Quando nós temos Menos funcionários Quando o senhor Tem mais funcionários Do que eu O senhor é mais Responsável O senhor Trabalha mais Quando eu tenho Mais funcionários Do que o senhor Eu sou mais Responsável Eu trabalho Mais O senhor Não precisa Mais de dinheiro Tenho certeza Eu também não Mas os nossos funcionários Precisam De dinheiro E por que Por que Os seus diretores Também não precisam De dinheiro Por que Os seus diretores Eu senti Eu senti Na sua voz Que o senhor Quer liberar Eu senti Eu senti O senhor Quer liberar O senhor falou comigo Silvio Está quase resolvido Eu quero liberar Mas os meus diretores Não querem Será que o senhor Não vai convencer Os seus diretores Será que os seus amigos Aqueles que jogam buraco Com o senhor O Falcão Que é grande amigo seu Que foi ministro da justiça Será que o seu barbeiro Como o Jassa Que é meu cabeleireiro Será que a sua empregada doméstica Será que a sua esposa E seus filhos Não vou dizer Roberto Deixa qualquer um Anunciar na Globo Qual é o problema O que é o problema 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 é o problema